Olá galerinha do YouTube, gente olha quem tá chegando agora aqui no rancho da Matilda e no canal Eduarda Bogarino, isso mesmo gente, nossa amiguinha Mula Sem Cabeça e assim que possível vamos começar a contar a historinha dela né e se você gosta do nosso vídeo da Mula Sem Cabeça, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho e vem com a gente vamos também começar o desenho animado em O Saci Pererê isso mesmo vai ter uma história toda coloridina pra vocês então se inscreve, ative o sininho, deixe seu like e vem com a gente e rumo a um milhão de amiguinhos, tchau 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 tchau